Música E jovens aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! Estamos aqui agora, como eu falei para vocês aqui no vídeo anterior que a gente ia... eu vinha de... estava vindo de Moranova, Tamarabuiú, e se fosse possível a gente ia a Cecília, da prima, sobrinha, da Neide, da Maria, está... já estou nos últimos dias para a Cecília, né? Está indo para a cidade de Bichadá. Música 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 Os espíritos de águia. Os espíritos de águia. Agora são... Deixa eu ver aqui. Seis e meia. Isso é o seguinte. O hospital. Vou trazer um encaminhamento para o hospital. Show. Coisa aí. Beleza. É, Jota, aqui. Xadá. Hospital e Maternidade JMJ. O carro está lá. Direto. Está ali fazendo. Pensando com o médico e daqui a pouco a gente vai voltar. Quando ele ficar. Eles vão voltar. Beleza. Xadá. Avenida Francisco Almeida Pinheiro. Acho que é isso. Está escrito naquela placa ali. Vê se dá para ver. Aleluia. 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 Uma placa ali, ó. Lanchonete do hospital Jesus Maria José. A Cecília foi fazer o cheque, né? Do hospital, né? É isso, né? Checar todos os dados. Fazia mudança. Fazia mudança. Fazia mudança de médico. Que quem está atendendo é muito bom. Mas tinha que fazer comissão cura. E eu estou animatérico. Valei para que ele está. Ok. Está bem assim? Está bem. Eu vou ter de... Isso aqui, gente. Hospital Jesus Maria José. Interessante. Muito interessante. Isso aqui é a capela dentro da maternidade. Hospital Maria... Jesus Maria José. Em Quixadá, no Ceará. Vimos aqui. Como você já sabe. Trazendo a Cecília. Lá da Luz. Meu nome é Guilherme. Doutor Guia Marcos Lima. Doutor Marcelo Cão Dian. Doutor Marcos Lima. Doutor Marcelo Cão Dian. Maria Araújo Beato Carlos Esther Bem-aventurada Música JASC Aventuras Família Sobre Rodas Família Sobre Rodas Música